O que é o Diácono, Nário, caros irmãos e irmãs? Estamos no oitavo dia da novena, em honra ao Divino Espírito Santo, nas vésperas da solenidade de Pentecostes, cuja liturgia já celebramos nesta noite. Celebrar Pentecostes é sempre uma oportunidade de colocar-nos na presença de Deus e de novo pedir que Ele venha em nosso auxílio para nos fortalecer com os Seus dons. Existe um paralelo bonito entre a Quaresma e a Páscoa, não é à toa que um tempo litúrgico sucede ao outro, na Quaresma nós recorremos 40 dias de oração, acompanhando Jesus na sua experiência no deserto, não é verdade? Por 40 dias Jesus permaneceu no deserto, fazendo penitência, oração, sendo tentado pelo diabo e assim, vencendo o demônio através da oração e da penitência, nos ensinou o caminho para vencermos também nós, o inimigo que continua atuando neste mundo, continua querendo levar-nos para a perdição, querendo nos afastar de Deus. No tempo da Páscoa, nós agora percorremos a primeira fase da Páscoa, digamos assim, que são também 40 dias, a semelhança da Quaresma, mas não mais 40 dias de penitência e de silêncio, mas 40 dias de festa, de alegria, de exultação, de glorificação a Deus, porque, entre a Quaresma e a Páscoa, celebramos a Semana Santa, na qual Jesus padece, morre na cruz e ressuscita glorioso ao terceiro dia, a Páscoa então é a celebração da glória de Cristo, que venceu o pecado e a morte, e se Cristo venceu, também nós somos chamados a vencer, porque estamos associados à vida de nosso Senhor, pelo batismo que nós recebemos. 40 dias de alegria, é a primeira fase do tempo da Páscoa, que se encerra com a solenidade da ascensão do Senhor aos céus. Jesus permanece, portanto, depois de ressuscitar, permanece 40 dias, junto dos apóstolos, conversando com eles, instruindo-os de muitas maneiras, enviando-lhes a força do alto, do Espírito Santo, dando as últimas instruções, confortando o seu coração, que estava machucado pela paixão, pela experiência de ver o seu Mestre morrer na cruz, e depois dessa experiência forte, depois de terem sido confirmados na fé por Cristo, o Senhor então, por justiça, volta do lugar de onde veio, o céu, e se assenta à direita do Pai Eterno e Todo-Poderoso, mas, ao subir aos céus, Ele não nos abandona, sendo Deus, nós aprendemos no Catecismo, não é, que Deus é onipresente, não é, ou seja, está em todos os lugares, então, tem aquela música famosa do, acho que é do Padre Marcelo, não sei, eu entendo pouco de música, mas os músicos podem me corrigir, está no céu, está no mar, não é, então, essa música, fala disso, da onipresência de Deus, Ele está no céu, mas está aqui também, no meio de nós, está em todos os lugares, não existe nenhuma parte do universo onde Deus não possa estar, porque a sua presença abarca tudo, Ele é Todo-Poderoso, então, Cristo está no céu, mas também está aqui na sua igreja, está nos sete sacramentos, especialmente na Sagrada Eucaristia, está presente na sua palavra, proclamada solenemente na igreja, está presente nas nossas almas, quando estamos em comunhão com Ele, quando estamos na sua graça. Depois da ascensão, tem a segunda fase da Páscoa, não é, que é essa que estamos vivendo agora, que é a novena de Pentecostes, que é a mãe de todas as novenas, costume católico de fazer novenas, nasce aqui, porque a primeira novena da história, foi a que realizaram os discípulos, acompanhados de Nossa Senhora, no cenáculo, depois da ascensão, obedecendo a ordem de Jesus, eles permaneceram unidos em oração, até a vinda do Espírito Santo, então, nove dias depois de tanta oração, no décimo dia vem o Espírito Santo, completando então, cinquenta dias, esse é o tempo da Páscoa, cinquenta dias, quarenta dias, desde da ressurreição, até a ascensão, mais dez dias, até Jesus lá do céu, junto com o Pai, envia o Espírito Santo. O envio do Espírito Santo é, portanto, o momento onde Deus sela, onde Deus conclui com chave de ouro, a sua intervenção divina no meio de nós, contando com toda a revelação de Deus, que está contida na Sagrada Escritura e na tradição, nós então podemos dividir as ações particulares de cada pessoa da Santíssima Trindade, de maneira assim, muito breve, dizendo assim, a primeira fase, a primeira pessoa que atua na história é Deus Pai, porque Ele é o Criador, então, lá no comecinho da Bíblia, vai nos contar essa história, né, no início Deus criou os céus e a terra, todos os seres vivos e como coroa, como obra-prima da sua criação, criou a nós, seres humanos, homem e mulher nos criou, não como os outros seres vivos, nos criou de maneira diferente, nos criou como, diz a Bíblia, a sua imagem e semelhança, por isso o ser humano, ele é superior a todos os demais seres vivos, tem mais importância, tem mais dignidade, porquê? Porque foi criada a imagem e semelhança de Deus, Deus Pai, atua na primeira fase da revelação, na segunda fase temos a Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que veio a este mundo, assumiu a condição humana, nascendo de Maria Santíssima e como já comentamos, morreu e ressuscitou para nos salvar, depois vem a terceira fase, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que atua de maneira especial no meio de nós, o Espírito Santo, uma vez concluída a obra do Pai e a obra do Filho, vem o Espírito Santo para realizar a sua obra, ele é o defensor, ele é o consolador, ele é o santificador, ele é aquele que vai nos recordar tudo o que Jesus nos ensinou e assim, a obra de Deus está plenamente realizada em nós, ao longo dos séculos, desses dois mil anos que se passaram, desses eventos, a igreja não faz nada mais do que atualizar esse mistério, não faz nada de novo, porque não precisa fazer nada novo, Deus já fez tudo, criou o mundo, redimiu o mundo, santificou o mundo, agora nós temos que tomar posse dessa graça e a solenidade de Pentecostes então é uma recordação e também um clamor que nós fazemos para que Deus renove em nós os seus donos, pois todos nós já recebemos o Espírito Santo, se somos batizados, não é? Todos aqui são batizados, não é verdade? Tem alguém aqui que não está batizado ainda, na igreja católica? Levanta a mão se não tiver batizado, opa eu não né, eu já fui batizado também, então ninguém, todos são os batizados, todos vocês receberam o Espírito Santo, quem aqui já recebeu o sacramento da Crisma? Aí talvez um ou outro não né, quem já recebeu? Levanta a mão, olha ainda tem alguns que não foram crismados hein, então depois vocês vão procurar o Diácono Nário, o Padre Marcelino, para resolver isso daí né, como que eu faço? Pergunta para eles, como que eu faço? para receber a Crisma, a Crisma é importante, porque é a confirmação da presença do Espírito Santo em nós, não podemos viver sem a Crisma, falta alguma coisa, estamos mancos né, Deus deixou os sacramentos para que nós desfrutássemos dele, então fica o convite para vocês irmãos e irmãs, procurarem o Paroco, o Diácono, aqui desta paróquia, para então receber esse dom, porque no Espírito Santo, quer dizer, na Crisma, nós que já o recebemos no batismo, somos revisitados pelo Espírito Santo, que vem sobre nós, nos doando seus sete dons, como nós cantamos aqui na bonita sequência de Pentecostes, dai a vossa igreja, vossos sete dons, a igreja está clamando, dai-nos Espírito Santo, os vossos sete dons, mas para que Ele nos dê, nós temos que correr atrás, queremos de fato receber o Espírito Santo, ou não né, podemos nos perguntar, cada um, interiormente no seu coração, e se a resposta é não, vamos pedir ao Espírito Santo, me dê Espírito Santo vontade, desejo, de receber os seus dons, uma forma concreta é, recebendo a Crisma, e depois que já somos Crismados, precisamos continuar cada ano, atualizando os dons de Deus em nós, porque os dons não atuam de forma mágica em nós, é preciso exercitá-los e se nós não exercitamos os dons do Espírito Santo, eles não vão florescer em nós, e nós vamos ser católicos frágeis, fracos, com pouca fé, com pouco fervor, mesmo tendo o dom do Espírito Santo, porque nós não estamos utilizando esse dom, e o primeiro passo para fazer que os dons do Espírito Santo florescem em nós, é claramente conhecer primeiro né, porque ninguém pode realizar aquilo que não conhece, primeiro é, o Espírito Santo tem que entrar na nossa mente, para depois, entrar no coração e assim, atuar nas nossas ações do dia a dia, então precisamos saber de cor os sete dons do Espírito Santo, se a gente nem sabe o nome do dom, como que a gente vai exercitar, não é? fica difícil né, então temos que saber e atualizar, aprendemos, todos nós aprendemos já, lá na catequese, não é? alguns fizeram a catequese há pouco tempo, outros estão fazendo ainda, né, os pequenos talvez, outros já fizeram já no século passado, né, já tem um tempinho, então sempre é bom a gente recordar né, será que a gente, virando a esquina de casa, se alguém nos para assim, do nada e fala, você é católico? Sou? De qual paróquia? São João Evangelista? Opa, então, você deve saber, quais que são os sete dons do Espírito Santo? Será que se alguém perguntar, a gente vai saber falar? Ou vai engasgar né, vai trupicar em algum deles? Sete dons, peraí, deixa eu ver, é, amar a Deus sobre todas as coisas, ah não, pera, isso é outra coisa, isso aí é os mandamentos, e aí vai, sete dons do Espírito Santo, então é, batismo, crismo, não, também não, então tem que recordar né, será que a gente lembra? Vamos ver, se eu não lembrar, vocês completam, primeiro, na lista mais comum né, existem várias ordens, mas, primeiro pode resumirar como sabedoria né, sabedoria, depois, entendimento, depois, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus, ufa, ainda bem né, se eu erro aqui, eu passo a vergonha na frente de todo mundo né, muito bem, sabedoria, entendimento, conselho, ciência, fortaleza, piedade, temor de Deus, esses são os dons do Espírito Santo, uma vez que nós sabemos, quais são os dons, devemos saber para que serve cada um deles, repassar lá no Catecismo da Igreja Católica, para a gente entender bem né, para que serve o dom da ciência, será que se eu tenho o dom da ciência, então, eu nem vou precisar estudar mais ciência na escola, que eu vou saber tudo, de cor, não né, a ciência de Deus é diferente da ciência dos homens, a sabedoria de Deus, também é diferente, quando nós lembramos da fortaleza, né, não podemos pensar na praia né, no Ceará né, a fortaleza, já pensa em né, ficar de férias, não, é outra fortaleza né, ser forte nas tribulações, aguentar os sofrimentos da vida, sem deixar-se despedaçar pela dor, temor, isso é a fortaleza né, e por aí vai né, temor de Deus, será que, temor de Deus né, às vezes as pessoas perguntam, mas pá, temor de Deus, quer dizer que eu preciso ficar com medo de Deus, será que é isso, temor? Claro que não né, temor de Deus é, movimento do amor, tememos ofender a pessoa amada, toda pessoa que está apaixonada sabe disso, não é verdade? Aqueles que estão apaixonados, o rapaz, a moça, o marido e a esposa, quando estão apaixonados de verdade, eles têm um medo de ofender a pessoa amada, não é? Então quando faz alguma coisa que ofende, quer logo corrigir, e se não corrige, se ofende e não corrige, é porque o amor está meio capenga né, está precisando dar um upgrade aí nesse amor né, porque quem ama não quer ofender, não é verdade? Quem ama quer ver a pessoa feliz, a pessoa amada bem, e quando ofende, pede perdão, se reconcilia, sente dor no coração, porque vê a pessoa amada sofrendo, então volta atrás, é isso que nós fazemos com Deus também, com o mesmo coração que amamos as pessoas, devemos amar a Deus, porque só temos um coração, não dois, não é? Então com o mesmo coração temos que amar a Deus, ao próximo, a pessoa querida, temor de Deus é isso, querer amar a Deus, então o temor de Deus nos leva a odiar o pecado, porque é o que ofende a Deus, nada mais ofende a Deus né, nossa opção política, nosso time de futebol, nossa cor preferida, nada disso importa para Deus, mas importa a Ele se estamos na graça, se estamos no pecado, isso sim importa para Deus, se nós estamos caminhando para Ele, ou seja para o céu, ou se nós estamos caminhando para longe dEle, ou seja o inverno, opa, inferno, precisamos ter todos os dons do Espírito Santo e exercitá-los na nossa vida, vamos então pedir nesta Santa Missa, nesta novena, nesta graça, por intercessão de Nossa Senhora, porque ela é a pessoa humana, a criatura humana que nesta terra, de maneira mais profunda, tratou a Deus, que mais agradou a Deus, e que mais exercitou os sete dons do Espírito Santo, que era nos ajude, a nós, pobres pecadores, a crescer na fé, a crescer no amor a Deus, e a fazer que o Espírito Santo seja nosso amigo íntimo, a fim de que sejamos então, fortes e exercitados nos seus sete dons. Legenda Adriana Zanotto